bom pessoal sejam bem vindos a mais um vídeo é hoje eu vou mostrar como fazer um lindo relógio como esse daqui ó relógio artesanal tá esse relógio aqui ele foi feito com madeira de cama tá ripa de cama coladas uma na outra tá e ficou dessa forma aqui eu tenho um vídeo mostrando como fazer esse relógio aqui mas hoje eu vou mostrar como fazer um outro relógio aqui começando do zero tá eu tenho aqui ó esses dois pedaços aqui de piso laminado tá de madeira que sobrou aqui e eu vou reaproveitar tá vocês vão ver aí como vai ficar bacana esse relógio então já colei aqui né as duas as duas partes aqui da do piso né laminado para poder dar o tamanho do relógio então poderia simplesmente vir aqui ó colocar o relógio em cima e riscar o contorno aqui do relógio porque eu já tenho ele pronto aqui mas como eu falei eu vou ensinar fazer do zero tá vocês vão ver aí como fazer um polígono decágono tá para quem não sabe é uma figura geométrica com 10 lados então o que que nós vamos precisar pessoal é um compasso grande tá então ó vejam só vocês podem usar a criatividade aí ó fazer o seu próprio compasso aqui como eu fiz aqui o meu aqui tá é qualquer tesoura grande aí qualquer alicate para fazer então vou usar aqui essa linha do meio aqui que é a divisão né da do piso laminado para poder iniciar tá se você pegar uma madeira e você vai fazer uma linha reta como essa daqui então vou fazer aqui ó um círculo tá esse daqui tem 40 cm de diâmetro tá você vai fazer o tamanho que você quiser e achar o centro e fazer o círculo aqui usando esse compasso aqui então pessoal nós vamos achar aqui o meio né na vertical aqui porque no horizontal já tem aqui a linha da divisão aqui do do piso a divisão aqui da dessa placa aqui então vamos achar vertical e aí nós iremos fazer um risco aqui né depois é só virar e continuar aqui e agora aqui já tem e o meio aqui do nosso círculo então pessoal agora o próximo passo nós vamos pegar aqui o compasso nós vamos colocar aqui tá na divisa aqui que é a linha horizontal na a divisa do piso laminado e vamos fazer essa meia circunferência aqui e agora nós vamos traçar aqui uma linha reta desse ponto aqui até o outro ponto da parte de cima e agora nós vamos pegar esse ponto aqui tá que liga a linha horizontal aqui e vou utilizar aqui um outro compasso menor aqui tá que eu vou fazer aqui uma circunferência pequena e agora eu vou ligar esse ponto aqui tá que nós encontramos aqui vou ligar aqui bom então aqui pessoal agora nós já temos né a medida exata que vai ser cada lado tá do decágono tá então já vou pegar essa medida aqui que eu destaquei aqui tá essa vai ser a medida que nós vamos usar para fazer os lados aí do polígono decágono só fazer agora aqui as marcações tá são 10 marcações do mesmo tamanho e agora é só aí ligando os pontos aqui pessoal utiliza uma régua e liga os pontos aqui de cada marcação e agora nós já temos aqui pessoal os 10 lados aqui tá do decágono a partir de um círculo olha só ficam todos do mesmo tamanho aqui ó certinho mesmo tamanho que nem mas é só assim é só isso aí e 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 aí Agora pessoal vou usar essas duas madeiras aqui tá Que eram de uma cama Para fazer aqui a borda do relógio Vai ficar mais ou menos assim Agora pessoal vou fazer um rasgo aqui na madeira Com essa fresa aqui Tá de 6 milímetros Então pessoal aqui ó encaixa perfeitamente aqui no rasgo de 6 milímetros aqui ó Então você vai fazer o rasgo aí de acordo com a espessura do fundo do relógio aqui ó Então agora pessoal nós precisamos fazer aqui ó o ângulo que vai ser cortado essa madeira Então é só seguir aqui ó cada linha de cada ponta aqui tá da lateral E aí você vai fazer um risco vai continuar o risco ó Que já vai dar o ângulo correto lá da madeira que tem o rasgo ali que vai ficar na lateral do relógio Então aqui pessoal ó vou fazer aqui o segundo ângulo aqui ó já risquei Eu dividi aqui todos os lados aqui ó Então eu vou riscar aqui vou fazer aqui o outro ângulo aqui tá do outro lado Então pessoal agora já tem aqui a primeira peça aqui cortada né Então agora é só colocar aqui como molde né E fazer aí todas as marcações tá Pra cortar aí o restante das peças que vai na lateral do relógio Então agora é só dar o acabamento aí lixar né tirar essas rebarba aqui tá da do corte Então agora é só vou passar cola aqui tá em todas as peças e vou encaixar né Vou usar cola aqui para madeira e vou encaixar aqui na lateral aqui do da placa aqui do fundo do relógio Agora aqui pessoal passei cola aqui tá em todas as juntas e nós vamos fazer tipo um rejunte aqui utilizando pó de serra aqui ó tá só para dar um acabamento aí Vou deixar secar e depois lixar bem tá não vai ficar aparecendo muito aqui a divisão aqui dessas madeiras tá Agora pessoal só para ficar mais resistente eu vou colocar aqui uns preguinhos aqui tá no fundo aqui do relógio E aí 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 já fiz o acabamento aqui tá em toda a lateral aqui do da borda aqui do relógio e já marquei aqui o centro tá onde eu vou fazer o furo para colocar a maquininha agora pessoal vou usar aqui um verniz tá em buia brilhante tá para passar aqui na moldura e eu vou passar também na parte de dentro do relógio então olha aí pessoal passei a primeira demão aqui tá vou esperar secar para passar aí é a segunda de mão então pessoal já passei aqui ó tá segunda de mão e ficou desse jeito aqui ó tá então eu deixei aqui uma lâmpada aqui em cima para secar mais rápido tá e aconteceu isso aqui ó tá esse esses enrugado aqui tá a princípio eu queria lixar para retirar para ficar lisinho mas eu então eu resolvi deixar desse jeito mesmo que acabou ficando bacana né e eu vou usar pessoal esse rótulo aqui tá que é maior tá eu tinha colocado um outro rótulo que é esse aqui transparente não ficou não ficou legal tá não ficou aparecendo bem eu mandei fazer outro adesivo com esse rótulo maior tá e com aqui um fundo todo verde aqui para ficar mais visível então agora eu vou fazer o furo aqui tá no adesivo vou colar e vou finalizar aí colocando a maquininha então aqui já coloquei aqui ó a maquininha aqui atrás tá agora vou colocar aqui é o uma ruela né essa ruela aqui dourada e também a porca que vai segurar a maquininha aqui então tem um lado certo aqui de colocar essa ruela e deu certinho aqui tá o tamanho do da maquininha aqui para sair aqui no na frente do relógio então vou apertar aqui e vou usar aqui pessoal aqui uma chave de boca tá com muito cuidado que é muito delicado nessa parte aqui só para dar um aperto Zinho aí para ficar mais firme Oi e olha aí pessoal como ficou bacana que esse relógio tá bem diferente mesmo tá com esse efeito muito enrugado aqui ficou bacana olha só show de bola muito bonito e essa maquininha aqui pessoal não é aquela tic tac não ela é contínua ela fica rodando o ponteiro fica rodando direto então tá aí pessoal o lindo relógio aqui da Heineke olha que show de bola que bonito que ficou tá se você gostou do vídeo deixa um like aí tá para fortalecer o canal se você é novo por aqui se inscreva no canal ative o sininho para não perder nenhum vídeo tá pessoal então olha só que bacana que ficou esse relógio e eu vou dar de presente aí para o meu sobrinho tá que fez aniversário olha só que bacana então se você quiser fazer para vender então é uma ótima oportunidade aí para você faturar uma graninha extra aí tá fazendo esses mais lindos relógio e eu acho que ele vai gostar muito se você gostou também não esqueço inscreva no canal fique com Deus e até a próxima